E pra você que vai acompanhar o nosso episódio, nós trouxemos pra vocês uma parceria com a OctaFX, é uma corretora Forex que está chegando no Brasil agora, uma das maiores do mundo. E pra quem sempre pergunta, Vasco, onde eu opero o Forex? Como eu opero o Forex? Na OctaFX, aqui nesse link, ou pelo QR Code aqui, você abre a sua conta, dentro da plataforma você consegue realizar suas operações, tem um ambiente educacional, e utilizando o nosso cupom OSTRADERS, você ganha 100% sobre o seu primeiro depósito pra poder operar. QR Code e link aqui. Fala moçada, estamos com o primeiro episódio dos Traders Podcast, agora no ar. E a melhor forma de se começar 2023 é com um convidado de peso. Antes disso, antes de você conhecer esse convidado, antes de eu te mostrar o meu e o seu convidado, segue a gente lá nas redes sociais, arroba os Traders Podcast no Instagram, clica aqui no botãozinho vermelho, inscreva-se, clica aqui, inscreva-se, inscreva-se, tá? Esse botão vermelho, deixa o seu like, tá? E segue esse roxo também lá, esse ignorante aqui, que pelo menos traz muita gente boa pra vocês aqui, arroba Vasco Mamed no Instagram, beleza? E, nossa, primeiro, eu já falei e várias vezes, né? Aqui, parece o meu amigo Palex, tá? 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 Dez vezes, né? Mas todo mundo que tem um vício de linguagem é gente boa. A fonte eu não sei, deve ser Ariad 12. Nosso primeiro convidado tem uns 30 anos de mercado, eu sei que não é isso, é mais ou menos isso, né? Não fala, hein? Não solta a voz aí não, porra. É um dos, na minha opinião, maiores conhecedores quando o assunto é mentalidade. É também um dos melhores traders de fluxo que eu já vi explicar, principalmente, né? Já falei pra vocês, eu não sou dos mais fãs de fluxo, esse é o primeiro cara que eu trago aqui que realmente, né? Fala de fluxo, opera fluxo. E tem um negócio chamado Liga dos Traders, que é um bando de psicopata que faz live de 36 horas. Quem tá aqui com a gente hoje é o GG Trader. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo. Meu amigo Vasco, obrigado pelo convite, obrigado aí pela sua audiência, pelo público que te segue. Que também deve ter alguns aí que devem me seguir também. Eu acho legal que a gente consiga sempre falar de mercado com responsabilidade, com profissionalismo, né? Sem vender sonhos. Apesar da gente, além de ser traders profissionais que a gente vive de mercado, a gente acaba tendo algum tipo de trabalho educacional. Então, eu quero te parabenizar aí pelo sucesso do podcast, os traders e agradecer mais uma vez aí o seu convite. Imagina, a honra aqui é toda nossa. E GG, aqui no podcast, a maioria dos episódios a gente começa, ah, como iniciou, enfim e tal. Só que hoje eu quero mudar um pouquinho esse roteiro. Nós vamos chegar lá porque acho que eu nunca vi você falando de como você começou no mercado financeiro. Se falou, eu falo poucas vezes. Se eu que procuro muito e não vi, acho que tem muita gente também que vai querer saber, então nós vamos chegar lá. Mas eu te conheci pela sua livraria, né? O primeiro livro que eu comprei lá com você foi o Trade in the Zone, naquela tradução, né? De Portugal, um livro do Mark Douglas. E aí eu vi que tinham várias outras obras, enfim. E aí eu já comprei lá, Trader Disciplinado, Reminiscências, Ferramentas Mentais. Exatamente. Inclusive vi a live, gostei muito da live que você fez com o autor lá do Ferramentas Mentais, enfim, que eu até esqueci o nome dele agora. Andrew Smith. Andrew Smith, isso. É inglês, moro no Brasil. Exato. Assim, live excelente pra quem não assistiu, inclusive fica a dica aí, já pega seu papelzinho, seu bloco de notas e anota. Mas todos esses livros, eles têm algo em comum, né? Todos eles estão falando efetivamente de emocional, de mentalidade, psicologia do Trade, psicologia de mercado e etc. Sim. Por quê e como? O que te levou a querer desbravar esse caminho, vamos assim se dizer, né? Tudo bem que a gente falara, não tinha, tem pouco, etc, enfim, mas a demanda por isso, por exemplo, te atraiu na época? Qual foram os motivos? Não, demanda não me atraiu nada. Era pura necessidade de ler e melhorar o meu mindset pra poder operar. Simples assim. Quando eu li o Trade in the Zone, nessa versão que você diz aí que é a versão original em português de Portugal, é a primeira versão em língua portuguesa, e eu acho que é a mais completa e a mais rica, ela não tinha esse livro no Brasil, esse livro era só comercializado em Portugal. E chega no Brasil pouquíssimas unidades por livrarias portuguesas enviando, mas um PDF pirata com menos solto. Perfeito. E foi aí onde que eu li. Chegou nas minhas mãos esse livro, ó, tem que ler, tem que ler, né? Eu não tinha acesso, não tinha que comprar aqui nas livrarias brasileiras. Imagino. E aí eu falei assim, não, mas peraí, eu tive já um contato com Portugal, né? Já quase morei em Portugal, já vivi fora do Brasil. E falei, não, pô, eu vou falar com o editor e eu quero que me mande esses livros aí, porque eu quero ter físico. Eu quero ler ele novamente, só que agora na versão livro mesmo, papel. Eu nunca me adaptei muito bem a PDFs, Kindle, assim, eu não sei se é a idade, mas... Ou a falta de neurônios, ou sei lá o que for. Eu não gosto. Eu gosto do livro. Eu gosto de pegar, gosto de deitar na cama, de pegar, sentar numa cadeira legal. E aí que começou, eu trouxe, acho que três livros, eu ia até presentear uma pessoa, eu acho que eu presenteei, inclusive. Não me lembro, acho que era de um grupo que a gente fazia parte de estudos. E aí, cara, eu falei assim, ah, eu vou vender esse livro. Coloquei no Mercado Livre e assim, cara, isso vendeu na hora. Eu falei, como assim? Ou o Mercado Livre é muito bom, ou o livro é excelente, né? E a gente tinha um histórico de que esse livro era muito lido. Aliás, é uma recomendação que eu dou para todos aqui que estejam nos assistindo, o Trading in the Zone é considerado a bíblia do trader. Do trader intraday, do day trader, ele é considerado o livro mais lido no mundo, assim, em termos, quando fala-se de mentalidade, fala de comportamento do trader. E ao ler esse livro, que era a minha necessidade, eu vou remeter o porquê que ele foi escrito. Na verdade, nem foi esse o primeiro livro do Mark Douglas, foi o trader disciplinado. E depois veio o trade in the zone. Mark Douglas escreve o livro por necessidade. Por quê? Ele tinha entrado na Merrill Lynch, na mesa da Merrill Lynch, na década de 70, final da década de 70, comecinho da década de 80. Ele era um trader comum, home broker, aí, assim, operar em casa. E eu falei, não, eu quero ir para uma mesa, né? Eu quero estar com outras pessoas, quero estar em uma instituição. E aí, ele quebra. E aí, surge a ideia, meu, por que que tem cara bom e por que que tem cara ruim? Eu, né, no caso. E ele, e eu também. Por até a gente começar a ver as coisas de forma diferente. Então, ele faz, começa a fazer um estudo dentro da Merrill Lynch, entrevistando alguns caras e vendo, meu, por que que você vai bem? Por que, meu? Quero saber. E aí, nasce o livro O Trader Disciplinado. Tá? Isso em 1990. Esse livro é legal pra caramba. E depois, em dois mil e pouco, em 2002, ele lança o Trade in the Zone. E começa a dar palestra no mundo inteiro sobre isso. E por que que isso é importante, Mark Douglas, na nossa vida, de trader e até para o mercado mundial? Porque em 1990, é o primeiro livro que fala sobre esse assunto em Wall Street. Aliás, eu tenho um outro livro, que é o Reminiscências, de um especulador financeiro, que conta a história do Jesse Livermore, que fala muito de questões de comportamento, que é um livro de 1923. Só que esse livro, ele não te dá o caminho. Ele te fala, ó, mas existe algumas coisas aqui. Só que não existe estudo sobre isso. Perfeito. E aí, o Mark Douglas, ele vem fazer esse estudo na década de 80, finalzinho de 90, e lança o livro junto com a Paula Webb, que era uma trader de commodities. A gente virou esposa, enfim. Ela que tem os direitos hoje do livro, da qual a gente negociou aqui no Brasil. E outro cara que falava muito disso, começava a falar, era o Van Tarp, que é um cara também que acabou sendo muito conhecido por falar disso. Então, tudo isso para te dizer por que que eu li. Por causa da necessidade. Eu tomei pau, 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 falei, meu, não tem alguma coisa errada aqui. E aí, eu pego o livro, Trading the Zone, e aí eu sou descortinado. É como se eu tivesse, assim, acabou a fumaça, sol brilhou, agora eu sei como é que é o negócio. Agora eu tenho que mudar meu comportamento. E esse é o grande problema. Porque muitos educadores que vão dar a formação não dão a devida importância para esse seu lado. E eu acho até que é difícil você falar, meu, muda seu comportamento. Como é que é seu comportamento? Eu acho que não é uma coisa simples também. De se abordar. Por quê? Porque é autoconhecimento. Perfeito. Mas, quando você lê uma obra desse tipo do Trading the Zone, algumas luzes acendem para você poder ter um caminho melhor na sua trajetória como trader. Mas, e aí, foi a partir do Trading the Zone que surgiu, que você resolveu começar a livraria? Sim. Então, foi o primeiro livro, vamos assim se dizer. Foi o primeiro livro. Eu fiz um acordo, né? Comecei a importar o livro. O livro é importado, né? Sim, sim. E aí eu comecei... Eu falei, poxa, isso aqui é legal. As pessoas precisam ler esse livro. E Vasco, assim, é incrível a quantidade de relatos que eu recebo. O livro é excelente, cara. E aí fala assim, cara, meu, esse livro mudou. Esse livro me mudou. Esse livro me mudou. Esse livro me mudou. E aí eu e o editor português, né? O Nuno, né? Que é da Bookout, que é uma editora portuguesa. Chegou pra mim, GG, vamos lançar outro. Bora? Vamos agora traduzir o Trader Disciplinado. Boa. E aí eu trabalhei nessa tradução, né? Foi exaustivo pra caramba. Aí depois a gente lançou o Ferramentas Mentais para Traders, que é um livro excelente. Que, aliás, foi um dos livros que eu amei. Eu amei esse livro. E esse livro, ele foi descontinuado, né? Ele parou de ser editado. E eu fiquei, olha, juro, eu fiquei, eu acho que um ano atrás desse cara. Aí um dia eu vi uma, no YouTube, ele falando com o Caio Sasaki. Ele tinha ido numa palestra do Portal do Traders. E por causa que o Caio adorava o livro. Adora, né? Tá. Aí eu liguei pro Caio. Caio, você conhece o Andrew? Eu conheço. Passo contato dele. Cara, porra, se eu falar com esse cara, eu quero reeditar o livro dele. Boa. E aí eu liguei pro Andrew. O Andrew falou, não, esse projeto tá engavetado. Falei, não, pode tirar da gaveta aí, cara. Nós vamos editar. E aí o prefácio é do Caio. Eu ofereci o prefácio a ele, né? Legal. Como eu ofereci o prefácio do Reminiscências pro Palex. Certo. E do Trader Disciplinado pro Ogro, André Machado. Show. Que é um cara que sempre falou de Mark Doga, sempre falou do Trader Disciplinado como um livro importante pra formação. Verdade. É, realmente o Trader Disciplinado, pra quem não conhece, né? Pra todo mundo, cara, que me segue, sabe que eu falo muito de Mark Doga. Mas muito, assim. Eu sei. Adoro pegar os exemplos. Tá querendo se conhecer por causa disso, né? Eu adoro pegar os exemplos dele, que ele dá no livro, porque eles são muitos, eles são muito pragmáticos, reais. E eu brinco que, com certeza, você também já deve ter falado sobre isso, é que parece que tinha uma alma penada que tava do seu lado durante todo o seu trajeto no trading. Ele anotou, escreveu tudo que você fazia de errado, pensava de errado e etc, enfim. Editou o livro e falou, ó, tá aqui sua biografia. Toma. É incrível. Aí você lê e você fala, eita caramba. E é um livro que, dependendo da fase que você tiver de desenvolvimento enquanto trader, ele vai te trazer conhecimentos diferentes. Porque eu costumo brincar que o iniciante, ele capta informação X. Sim. Daqui seis, oito, dez, doze meses, ele vai estar um pouco mais desenvolvido, mais tempo de tela, mais experiência, etc. O mercado já bateu nele também, enfim. Ele volta pra ler de novo, ele absorve o conhecimento Z. E depois ele volta, ele vai absorver o dado. Parece que todas as vezes que você lê o livro, ele te traz um insight diferente. Eu acho que todo livro acaba trazendo isso, sabe? Eu acho que o estudo, ele nunca é absorvido no seu... Com certeza, é impossível. É impossível, porque assim, cara, é muita informação, são muitos detalhes. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, que você não tá com foco, você não tá com atenção ali. Você leu, mas passou desapercebido. Perfeito. E aí, nessa repescagem da releitura, e eu fazia isso todo ano. Agora eu tô preguiçoso, mas eu lia o Trading of the Zone duas vezes por ano. No começo do ano e no meio do ano. Perfeito. Aí depois eu comecei a ler uma vez por ano, e agora eu não leio mais nenhuma vez. E tô precisando. É a oficina mecânica, né? É. A cada X tempo você tem que ali dar uma revisãozinha, dar uma trocada no óleo, eu também concordo com você. Eu recomendo, inclusive, que todo trader lê pelo menos duas vezes no ano. É. Eu aconselharia os iniciantes ao Trading of the Zone duas vezes por ano, tá? Porque é um livro de capa azul, tem um cérebro, né? Acho que é pras pessoas aí terem referência. É um livro azul de capa que tem um cérebro. Pô, posso te dar uma sugestão? Já que eu não vou pegar pra fazer, etc. Tem um livro que chama O Jogo Mental do Trading, que é do Gerard Tendler. É o mesmo autor que escreveu O Jogo Mental do Poker. Só que esse livro só tem em inglês. Pô, tá aí, ó. Cara, deixa eu te mostrar. O livro é foda. E eu que não tenho o meu inglês tão afiado, tô lendo em inglês. Só sofre pra um absurdo, né? A sua leitura é bem mais lenta. Mas o livro é muito bom. Muito bom. Inclusive, ele não é um contraponto, mas é uma ferramenta diferente da teoria do Mark Douglas. Legal. Vou procurar saber. Depois você me passa direitinho o nome em inglês. Passo. The Mental Game of Trading. Passo, sim. Tá. O Tendler, ele basicamente, ele fala que é interessante você trabalhar com controle emocional. Mas ele diz que isso tem um prazo. Então, a partir do momento que o trader trabalha muito com controle emocional, com o tempo, o recipiente vai ficando cheio. Até que começa a transbordar. Então, ele vem muito pra um viés de solução. Então, como ele já mentorou vários atletas de alta performance, ele trouxe isso pro trading. Ele ficou muito conhecido no poker e ele trouxe isso pro trading. Por quê? Porque traders grandes começaram a procurar ele. E aí ele trouxe esse método dele pro mercado financeiro. Top. Então, assim, cara, é top. É muito legal. Eu sempre falo que não existe controle emocional. É. Tá? Então, assim, ó. Se acontecer algum evento aqui agora comigo. Faleceu um ente querido. Eu começar a chorar. Você vai chegar pra mim e falar assim, Gegê, para de chorar. Como? Vou parar de chorar. Perfeito. Isso é o meu sentimento. Claro. É a minha emoção que tá aqui. E essa semente caminha com a gente no dia a dia, tá? Ah, então tá bom. Então, como não tem controle emocional, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ser preditivos às questões que podem tirar a gente do game. Tomar um loss gigantesco ou fazer qualquer coisa do tipo. Perfeito. E aí vem as regras. Vem a estatística. Vem a sua limitação de saber que, poxa, o mercado não é infinito. A mesma probabilidade que você tem pra ganhar, você tem pra perder. Então, assim, e essa questão de você ter esse gerenciamento, eu falo gerenciamento emocional. Que eu acho que é a palavra mais certa e não controle. Você tem que gerenciar suas emoções. Interessante isso, hein? É. Porque, assim, ó. 100% das vezes, você vai ter alguma emoção preditiva a você fazer aquilo que a gente chama de cagada. Perfeito. Tá? Então, o exemplo de uma dobrada de mão contra a tendência, que é uma microtendência ali também que pode ser. Pode dar certo, mas o dia que der errado também você tá perdido. Perfeito. Né? Então, você fala assim, se você coloca a regra, eu não vou fazer isso. Mas existe um impulso seu dentro, emocional, de dizer, cara, eu não quero perder. E esse é o primeiro ensinamento. Sim. Porque você não quer perder. Você não aceita perder. E falar sobre isso é falar da nossa construção humana. Então, quando a gente nasce, a gente tem lá todo um compliance social, onde existem pessoas que controlam a vida da gente. Minha mãe, meu pai, meu tio, minha avó, todo mundo. Até o vizinho comanda em mim quando você é moleque. E aí você vai seguindo ordens. No trade, você tem que ter esse mesmo padrão, seguir ordens. Mas essas ordens são suas. Só que esse processo de criação de ordens que é um complexo. Né? Por quê? Porque você não foi criado dessa maneira. Você sempre foi criado para trabalhar para os outros. Sim. E é assim, né? Você vai subindo de degrau na educação. E aí vão colocando sempre uma cenourinha na sua frente. Ó, agora você tem que fazer pós. Você tem que fazer faculdade. Você tem que fazer pós. Você tem que fazer doutorado. Você tem que fazer... E sempre a sociedade dizendo o que você tem que fazer para conseguir um objetivo. E as regras, inclusive, já estão praticamente impostas. Impostas. E estão dentro estabelecidas, tá? Ah, porque quem tem uma pós-graduação vai ter um emprego melhor. E aqui, no trading? Cara, esquece tudo isso. É você e você. Você é seu chefe. Você que comanda. Você que tem que tomar o esporro de você mesmo. Você que cria as regras. Você que cria as regras. Você que cria a penalidade. A penalidade. Então, esse processo todo, entendeu? É o que tem que ser ensinado para um trade iniciante. Perfeito. E não deixar o cara, Deus dará. E aí o cara fala assim, ó, se você fizer meu curso... Porque o cara está pensando, se eu fizer a faculdade, eu vou ganhar dinheiro. E não necessariamente é assim. Não necessariamente mesmo. É, e tem o tempo ainda, né? Aquilo que eu falei do autoconhecimento, talvez seja uma das coisas mais importantes para o trader se dar bem. Porque o cara fala assim, cara, eu gosto é de fazer isso. Eu me adaptei a esse negócio aqui. E eu não vou mudar. Eu vou pegar disso aqui, ser o melhor nisso. Perfeito. Especializa. É porque aí você se encaixa, né? E eu acho que, assim, nem todo mundo vai gostar de operar Renko, ou gráfico de pontos, ou candle, ou gráfico de... Eu conheci cara que opera por Excel e ganha dinheiro. E o cara não acredita no candle, ele acredita no Excel dele. Perfeito. E estatisticamente, aí voltando àquele processo, ele fala, olha, a probabilidade de dar certo aqui é 70% a 80%. Então eu vou fazer um gerenciamento de risco para que esse 70% seja mais do que o que perdeu dos 20%. É isso. E essa frieza que a gente tem que ter, ela vai ser conduzida com regras, com parâmetros, onde você define, eu aceito isso para mim. Eu aceito perder 100 mil reais no dia. Cara, eu não vou ficar chorando, eu não vou quebrar. Você pode ficar pensando nisso depois, o dia inteiro. Você entendeu? E esse é um processo que vem um pouco com a maturidade desse processo de aprendizagem, de você ser um day trader. E aí eu acho que muitos morrem no meio do caminho e aí dizem o seguinte, não, day trade não funciona. Não é isso? Sim. Porque chega a mão preparado, a régua de entrada é muito baixa, qualquer um entra e sem grana. Não tem, né, cara? A régua de entrada é praticamente inexistente, né? Sempre para fazer um curso de medicina você precisa passar na faculdade. Exato. Você precisa estudar pra caramba. Existe uma expectativa familiar sua e etc. Para você passar, então você dedica quantos anos? Oito, né? Isso sim. Oito anos da sua vida. E assim, né? Enquanto, graduando seis anos, depois você vai fazer, quer fazer uma residência, etc. Dependendo da residência, você tem que fazer cliente geral antes. E dez pau uma mensalidade, né? E dez pau. Tranquilo. Então, 120 por ano. É uma grana. Coloca vezes cinco, seiscentos pau. Vai dar 720 mil, seis anos aí de faculdade de medicina. É o investimento do cara. Exato. Agora, será que ele vai ganhar dinheiro? Isso não é garantia nenhuma. Ele pode ganhar os mesmos dez, quinze mil. Ou ele pode ser um cara que vai empreender, etc. Enfim. Mas a gente vê tanto isso acontecer, né? De pessoas que entram no mercado financeiro, na aventura, né? O cara, às vezes ele é... Eu vou dar o meu exemplo. Formar em Direito. Após graduar, dava aula em faculdade. Tinha escritório de advocacia. Beleza. Quando eu comecei no mercado financeiro, olha que coisa louca, né? Você começa... Ah, eu vou... Aqui vai ser um extra e tal. Só que você não trata aquilo de forma profissional. É como se fosse um... Um game. Um cassino, vai. Um preto e um vermelho. Né? E o resultado disso... Não pode ser diferente a não ser uma pancada forte. Uma, duas vezes. Né? E eu nunca vi, e eu conheço muita gente, tive muitos alunos na graduação, tive vários colegas na turma enquanto graduando, enfim. E eu nunca vi ninguém virar pra mim e falar que o Direito não funciona, não dá certo. E mais ou menos 10% da minha turma hoje faz algum dinheiro, tem algum tipo de renda com o Direito. Só que eu nunca vi nenhum deles, dos demais que não fazem falar que o Direito não funciona. Conheço várias pessoas que fizeram vários outros cursos, assim como você deve conhecer também, várias outras graduações terminaram e abandonaram a carreira. Não quiseram fazer por algum motivo. Normalmente o motivo é financeiro. Normalmente sim. Mas eu nunca vi ninguém falar que essa bagaça não funciona. Aí as pessoas chegam no mercado financeiro, né? Fica seis meses aqui, tomam uma pancada e falam, esse negócio não funciona. É, não é justo, né? Entende? Mas assim, a gente entende os motivos também, alguns, vamos, né? Primeiro, o que você falou, a régua de entrada não existe. Praticamente qualquer um hoje, se abre uma conta na corretora, ele tá dentro do mercado financeiro. Ele deposita o dinheiro e tá dentro do mercado financeiro. Sim. Por imaturidade, falta de malícia, ele não se prepara pra isso, né? E acho que aqui tem um outro aspecto que pesa bastante, que é um negócio muito novo ainda pro brasileiro. É muito novo pro brasileiro. Fazer direito, fazer medicina, fazer psicologia, fazer engenharia, fazer qualquer outro curso superior, não é novidade pro brasileiro, não é novo. As pessoas já nascem, né? O pai já tem uma expectativa. Às vezes o pai é médico e ele fala, meu filho, se Deus quiser, vai ser médico. Ou se Deus quiser, ou então ele fala, e aí, você vai fazer qual faculdade? Agora a gente pega algo completamente novo, que é o mercado financeiro, que é o mundo trader. Cara, em 1990 foi o primeiro livro que saiu sobre o tema especificamente, lá você falou do Mark Douglas, em Wall Street, em 90. Você imagina isso aqui no Brasil. Então assim, nosso mercado é tão novo, esse business, essa profissão é tão nova, né? Que ela não tem maturidade ainda, uma maturidade disseminada pra ter pessoas que vão olhar logo de cara e falar, opa, isso aqui é minimamente sério. De modo que se o indivíduo der errado, ele não vai culpar a carreira em si, ele vai se culpar. Todas as pessoas que não foram pra frente no direito, reclamam de alguma coisa no direito, etc. Ah, é complicado, enfim. Enfim, mas no final das contas, ele não fala que não funciona, ele fala que não é pra ele, ele simplesmente não quis, não fala que não funciona. Agora o mercado financeiro tem isso, né? Não, não funciona. Eu acho, Vasco, assim, que isso é um papel nosso também, sabe? Com certeza. Eu, eu, a gente tava comentando aqui que eu, que eu fiz, eu faço essa live Liga dos Traders, né? Que são lives imensas, né? Que demoram, o ano passado foram 26 horas, esse ano foram quase 36. Meu Deus. E eu levei gente de corretora, quatro CEOs praticamente de corretora, e eu fiz a pergunta pra eles. Onde que tá o papel da corretora? De quem é o papel de aumentar esse mercado ou de melhorar esse mercado, né? Já que a gente tem visto nos Estados Unidos uma população muito, quase 50% da população, não sei, mais ou menos isso que eles falam, né? De investidores, a gente tem aqui hoje 5 milhões de CPFs, e que seria 2% da população, então assim, 2% da população. O que é o papel? O papel é nosso, é da corretora, quer dizer, na verdade a pergunta era se era da B3 o papel ou da corretora. E aí, é um pouco de tudo isso, mas teve um dos CEOs disse o seguinte, e também dos influenciadores. Com certeza. Por quê? Porque se a gente faz uma orientação, se a gente bate nessa tecla, se a gente não vende sonhos, se a gente fala, cara, estuda antes, procura conhecer, sigam gente que são boas, procure ter um mentor. Perfeito. Mas que seja mentor mesmo, sabe? Perfeito. Eu faço um trabalho, né? Eu não tenho nenhum curso, eu não vendo curso, não tenho curso. Mas eu faço um trabalho de mentoria, então, às vezes eu monto uma turma só de 15, eu fico uma semana e sou muito pragmático naquilo que eu vou falar. Cara, eu vejo assim. E comecem a ver assim. E veja se serve dentro do seu trade system. Porque, na verdade, o que eu fiz? Eu cheguei no fluxo e disse o seguinte, fluxo, eu quero que você confirme as entradas da análise gráfica. Certo. Se não tiver esse padrão, você não entra na análise gráfica. Então, esse papel de você orientar, de você preparar para essa jornada, ela é importante para o influenciador, é importante para quem vai começar e é importante para o mercado, para que esse mercado, ele fique mais consolidado. Porque a gente... E tem outras coisas, né? Eu não tenho rabo preso com ninguém, mas eu acho um absurdo os emolumentos da B3. Eu acho um negócio... Faltíssimos. Cara, a B3 não me dá nada, cara. São os maiores das bolsas. E tem mais, e tem mais. A gente vê, quando aconteceu a introdução do RLP, que houve a corretagem zero das corretoras, imediatamente a bolsa aumentou os emolumentos. E você sabe, quem ganhava antes de ter o RLP? Os HFTs. Porque eles faziam o quê? As arbitragens. Então, eles ficavam entre eles ganhando essa grana. E aí veio o RLP e disse, opa, aqui tem uma parte da corretora também. Agora nós vamos fazer isso. Nós vamos prover liquidez para o usuário. E imediatamente a B3 subiu os emolumentos. Que coisa engraçada isso. Então, de quem é o papel de ajudar esse mercado também? É da B3. Entendeu? A gente vê o esforço também. Eu também não acho que tem tudo de ruim. O mercado é educação, mas tem que ajudar também. Mas enfim, só para te dizer um pouquinho desse cenário. De formação de traders. Que a gente tem que ter. Nós, eu, você. A gente tem esse compromisso. Os traders podcasting tem esse compromisso. Com certeza. Trazer qualquer pessoa aqui, cara. Perfeito. Tu estraga o mercado. Perfeito. E assim, a gente tem que começar a separar. Entendeu? Porra, isso aqui é bom. Isso aqui não é bom. Porque senão a gente vai ficar assim. Porra, o mercado não é legal. O mercado não é legal. Todo mundo fica falando para você até seu filho. Ô pai, para de mexer com isso. Eu fico ouvindo que o trader não é legal. Mas aí você fala assim. Não, peraí. Vamos sentar aqui. Vamos fazer. Vou mostrar. Olha, fala com esse cara. Entendeu? Perfeito. O meu filho é o trader, tá? Não é aquele... Ele opera, mas ele é swing. Não, é porque eu não deixei ele operar... Ele tem mais juízo. Na verdade, o pai dele tem juízo, então. O pai dele falou, você vai começar? Peraí, calma. Não, não. Eu não vou deixar ele operar dólar e índice. Enquanto ele não tiver maturidade para isso, ele tem 16... Fez 17 anos agora. Eu não vou... Se ele soubesse. Daqui 10 anos, ele vai olhar para trás e falar, graças a Deus que meu pai me apresentou para a bolsa. Jogo. Quem tem certeza disso? E ele ganha dinheiro. Ele troca ideia. Fala, poxa, estou bem nessa ação. Não estou bem nessa e tal. O que você acha? Ele olha gráfico, ele estudou junto com o Palex, né? Então, ele já... Isso é um outro fator interessante, né? Que a gente vai começar daqui a um tempo a ter gerações, né? Mark Douglas fala isso. Qual que é a probabilidade de você se tornar um excelente trader logo de cara? E não, ele tem duas. Uma. Uma. Você é um gênio. E entender o sistema muito rapidamente, entender que aquilo ali é assim e ele se torna um trader. O outro é você nascer numa família de traders. Onde as pessoas falam sobre operações. E quem é que nasce numa desse tipo? Tá louco. É dificílimo. Mas agora a gente vai começar a ver isso daqui a uns anos. Se Deus quiser. A tendência é essa. A tendência é essa. E assim, a gente tem visto, inclusive, a gente tendo maior assertividade no intraday. Muito de um trabalho de conscientização de professores bons é diferente de quatro, cinco anos atrás, cara. Existe estatística da B3 em relação a isso. Eu vejo nos meus grupos, né? Lá no grupo de gradiente linear, lá o pessoal tá lá em cima, cara. O pessoal ganha dinheiro. Bacana. Né? Quem passa comigo ganha dinheiro. Então, é... Cara, mas eu não sou uma formiguinha. Não sou nada. Entendeu? Isso não muda em estatística. Perfeito. Entendeu? Com certeza. Mas eu durmo, né? Eu faço o meu papel. Eu faço o que tem que ser feito. Isso é importante. Dormir, né? E... Depende. Às vezes o loss é mais chato dormir. Mas a gente acostuma. Acostuma. Dorme com a cabeça mais larga um pouquinho. O travesseiro do trailer, ele ocupa quase a cama inteira, né? E é uma coisa engraçada, né? Porque eu tô falando de uma coisa que eu tenho um estudo, né? De tanto ler, de tanto... Sei editar sobre esse assunto. Você fala assim, você tem que aceitar um loss. Cara, mas eu sou um ser humano. É difícil. É chato pra caramba. É chato, porra. É. Por quê? Porque nós não fomos educados pra perder. Quando criança... Quando a gente fazia alguma coisa errada, a gente mentia pra não receber a punição. Perfeito. A gente se escondia. A gente falava, não, foi ele. Não fui eu, não. Só que aqui no mercado, quando você faz um erro, não tem essa. Não tem como você mentir. Ah! Quer dizer... É só olhar na nota de corretagem. Exato. Você vai ver que você tá errado. Você pode mentir pras pessoas, pra si mesmo. Ou mentir, né? Mas pra você, não. Exatamente. Aí não tem como ser. O mercado é... Ele é implacável. E o débito e o crédito vai muito rápido, né? E outra coisa, o mercado me ensinou muita coisa. O mercado, ele me ensina a ser mais consciente, a ser mais... A palavra humilde, muitas vezes, dá uma conotação errada. Mas eu acho que assim, respeitar, entendeu? Me fez respeitar mais, né? Porque enquanto executivo, né? Da minha história de empreendedor, eu mandava em pessoas. Eu tinha uma caneta que eu assinava. Eu determino. Eu tenho dinheiro? O mercado não precisa nada disso. Você vai mandar em quem? Perfeito. Perfeito. Não, se fosse assim, eu falava, sobe aí, por favor. Eu tenho dinheiro. Eu tenho poder. Se tiver uma forma, inclusive, que você descobriu um dia, você me liga ali, tá? Ou falar pra uma pessoa, faz aí um... Exato. Um candle aí grandão pra mim. Faz uma barra elefante pra gente ir, por favor, agora. É, por favor. Ô, Gegê. Mas olha só. Interessante o que você falou, né? Você falou, pô, na minha carreira de empreendedor, enfim. Gegê Trader sempre foi um cara empreendedor. Gegê Trader... Como que você começou na bolsa? Eu tenho certeza. Posso estar falando bobeira. Mas seu pai e sua mãe não eram trader. Não. Não era no mercado financeiro. Nunca. Como que você veio parar no mercado financeiro? Aliás, quando, inclusive, né? Que você começou aí, que você contou já pra que... É... Empreendia, você já foi executivo, enfim. Eu cheguei a ter várias empresas ao mesmo tempo. Mas eu comecei em 2004. Na verdade, meu primeiro contato com a bolsa foi na faculdade. É... Existia uma van da Bovespa, na época. Mais prações, né? Não tinha van da BMF. BMF a gente só conhecia porque patrocinava atleta. Tá. Né? Mas tinha uma van da Bovespa que circulava pra... É... Falar sobre bolsa de valores. Alguém... Alguém contou essa história aqui. É. Não quero lembrar quem foi. É... Existia essa van. E aí, uma vez, eu vi ela na frente da faculdade. Sou uma quensista. E aí, ela parou lá. Eu falei, cara, isso deve ser legal. Mas por que que deve ser legal? Porque, assim, ó... A gente não... A gente ouvia falar... Ah, a bolsa subiu. A bolsa desceu e tal. Mas, principalmente, porque... Quando a gente vê os filmes americanos... Sempre tem alguns filmes que falam de bolsa. Sim. E é muito legal... Assim, pra nossa mente ver aquele... Uau! Isso é muito legal. E aquilo ali me marcou. E, também, por causa da minha característica empreendedora. Eu sempre tive empresa. Meu último registro em carteira foi com... Acho que com 16 anos, 17 anos. Depois, nunca mais trabalhei pra ninguém. Fui sempre trabalhar pra mim, como autônomo. Criei uma editora. Foi daí que a minha... O vínculo, né? Assim, a minha... Com um dos livros. É... Com 20 e poucos anos. Mas era livros infantis. Mas eu sempre olhando como business, né? E gostando do produto que eu tinha. E... E foi nessa época que eu tinha, inclusive, editora de livros... Que eu comecei a operar em home broker. Eu operava, inclusive, no home broker do Bradesco. Nem era agora, né? Tá. Na época. Não sei se era. Você fazia o quê? Você fazia? Você fazia... Só ações. Mas você fazia... Chegava a fazer um tradezinho? Um tradezinho. É? É. Trade, tradezinho. Não era posição, não? Não comprava... Não, eu ficava em posição também. Tá. Mas eu... Eu não sei. Mas o meu negócio era... Especular mesmo. Comprar e vender rápido. Tá. Né? E aí eu lembro... Eu conto essa história. Já contei em alguns podcasts, né? Que teve uma operação. Foi aí que realmente o bicho entrou mesmo na minha... Minha corrente sanguínea, na minha cabeça. Eu falei... Eu nunca mais quero deixar de fazer isso. Eu quero fazer isso pra essa minha vida. Plin 4. Plin 4. Plin 4. Plin 4 era uma empresa da Globo Cabo. Que tava começando a vender assinatura. Passar fibra ótica. E vender, né? O que... O streaming, né? Que hoje falam, né? Vender o canopo da assinatura. Perfeito. E eu falei... Mano, isso aqui... Vai explodir. Isso aqui não tem como, né? Mas... Naquela época, em 2004, já era mico. Já tinha sofrido grandes... Muito investimento e não tinha retorno. Porque o mercado não respondia, né? Então, normalmente, tava com preço... Não, era mico. Micrão mesmo. Baixão, liquidez. É oi. Era o oi de hoje. Entendeu? Oi de hoje. E aí, depois de um tempo... Acho que foi até... Depois de alguns... Uns bons 10 anos ou 12 anos... Eu li um... Um análise dizendo que telecomunicações... Sempre dava pau. E é na época da oi, né? Agora, né? Mais recente, né? Mas na época também era telecomunicações, né? Aí eu associei, né? Falei, pô, lá atrás já era mico, agora é mico. É mico de novo. E com outra companhia. Então, esse cara tem razão. Esse cara sabe o que fala. Mas eu fui pra uma operação de day trade em Oi. Alavanquei até os tubos. Pra fazer day trade de forma irresponsável. Né? Uma alavancagem grande mesmo. Implem, né? Implem 4. Implem. Falei oi? É, você falou oi. Não, não. Implem 4. Mas deu pra entender que é a mesma coisa. É a mesma merda. Desculpa quem tá investindo em Oi, né? Mas eu não... Ah, mas gente... Mas... É... Eu... 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 Eu entrei numa posição. Alavanquei. E não foi. Eu tava comprado. Tá. Não foi. E aí começou a chegar assim o final do pregão. Já me dando desespero. Pô, vou realizar o prejuízo. Ou vou levar pra swing. Sem dinheiro. Nossa, cara. Porque naquela época era possível você fazer isso. Você não recebia multa. Ninguém te enchia o saco. Você podia colocar o dinheiro. Coloquei o dinheiro no D3. Eu resolvi assumir a posição. Caraca. Eu falei assim, não. Eu vou ficar posicionado nesse micão aqui. E aí eu corri atrás do dinheiro da família. Dinheiro da empresa. Fui juntando lá pra colocar no D3. Né? Pra fazer a co... É... Porque eu tava descoberto. Pra cobrir. Aham. Pra cobrir. Cara... Foi... Eu acho que foi quinta-feira. Foi uma quinta-feira. Subiu que nem foguete. Nossa. Foi aí que eu falei. Eu gosto disso. Que beleza, hein? Que beleza. Mas foi uma cagada, entendeu? Foi cagada de principiante. Foi amadorismo. Foi irresponsável. Eu fui tudo que podia fazer. Que eu não poderia fazer, eu fiz. Mas deu certo. Não dá nem pra gente... Como se diz, não precisa nem ser muito inteligente pra adivinhar que um tempo depois toma pancada. Aí você volta e fala. Não, peraí. Eu gosto disso, mas eu preciso estudar. É. Mas aí aconteceu algumas coisas, né? Porque assim, parte... Esse dinheiro, inclusive, metade no apartamento é só desse trade, cara. Só pra você ter uma ideia da grana que foi. Foi muito legal. E aí, o... Eu comecei a tradar. Não tão pesado, né? Protegi o capital, inclusive. Tive pelo menos essa sensatez. E aí, eu tive outras oportunidades pra sair fora do Brasil. E aí que eu passo na Bolsa 2004, 2005. Em 2005, segundo semestre, eu não podia mais tradar. Não é que eu não podia tradar. Eu não teria condições e nem cabeça pra isso. Porque eu ia assumir um projeto fora do Brasil. ligado à minha empresa que eu tinha. Perfeito. Na verdade, eu tinha duas já. E aí eu saio do mercado pra voltar depois em 2015, 2016. E aí eu volto no dólar. Eita. Voltou no hard. Aí foi pesado. Voltou no hard. Aí que são dois anos de... De porrada. Então é assim, gente. Começar por ações é muito mais legal. Você talvez não ganhe a grana. Mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Por quê? Porque a volatilidade e não sem alavancagem... Porque você pode alavancar. Sim, pode. Pode alavancar. Mas assim, o dano é muito menor. Sim. Né? Você tem aí corretoras que alavancam até 75 vezes. Mas o dólar é descomunal, né? O dólar... É, puta. Você pega essa vol de final de... Durante e pós eleição, cara. Meu Deus, cara. É muito difícil estopar o cara, sabe? Porra. Porque, meu, haja coração. Haja dinheiro, né? É. E assim... E se você não tem a técnica muito apurada... Exatamente. É isso. Tem que ter apuradíssimo. É. Você tem que ser cirúrgico. Até porque, dia após dia, você vai ter um estop diferente. Um tamanho de estop diferente. Você vai ter que diminuir o tamanho da sua mão. Os movimentos são rápidos. Você ficava demorando pra fazer conta, etc. Puta. E agora, qual que é o tamanho da mãe? Puta. Tem que entrar pra ver quanto que eu vou estopar. X. Estop são 16 pontos hoje. Amanhã é 28. Amanhã eu uso 14. Qual é o tamanho da mãe? Isso que é. Enfim. Fora, você precisa acertar, né? Sim. Não adianta você ser um... Como se diz? Puta. Eu sei calcular direitinho o tamanho da minha mão e tal. Beleza. E a sua técnica tá ruim. Uhum. Não tá ali legal, né? Então, é... Eu costumo dizer que operar, até o próprio day trade em ação, é mais fácil do que operar futuros. Isso é fato. Tem períodos que fazer day trade em ação fica complicado, quando o mercado principalmente tá muito de lado, tá moendo dinheiro, então os papéis ficam de lado, enfim. Mas é muito mais simples você achar operações com um risco pequeno. Pequeno que eu digo se comparado aos futuros, por exemplo, né? Em termos de percentual, e aí a gente tem que transferir pra pontos, enfim. Mas é muito mais tranquilo você achar uma operação, uma entrada num day trade de ação de 0,05%, 0,6%. E com objetivos de 1, 1.2%. Ou seja, aquela sonhada assimetria que a gente sempre quer, que é, puta, eu quero ganhar 2 e quando perder, perder 1. Todo mundo quer, né? Ali é mais fácil de você achar um pra um, bem mais tranco, bem mais fácil, é fácil. Mas é mais fácil ainda você achar, né? 1% de alvo, por exemplo, quem usa alvo de fibra, ou seja lá o que for, próxima resistência e tal, né? Até porque alvo de fibra são suportes de resistência dinâmicos, enfim. Mas tá ali um alvo de 1% e o stop 0,6%, 0,7%. Pra quem usa stop técnico, por exemplo, né? Tô falando aqui dos maiores dos stops, que é o stop técnico. É, quando você fala de 0,25 ou 0,5, cara, putz, aí tem operação pra caramba. Não, tem, pra caramba. E se você conseguir fazer um gerenciamento, se a sua técnica permite, e aquilo que a gente tava falando, estatística. Perfeito. Quando você faz, quantos trades dão errado e quantos trades dão certo? Perfeito. Bom, tá só isso. Meu, tabula isso. Por isso que a gente fala do diário do trader, né? É. Anotação. Tabular isso. Porque isso vai dar o quê? O conforto. Vai dar o quê? A segurança. Vai dar o quê? O autoconhecimento. Entendeu? Porque quando você tabular tudo isso, você vai ficar tranquilo. Perfeito. O problema é quando você fica nervoso. Quer fazer cagada. Você perde o sentido, porque as pessoas não falam. Mas quando a gente tá tradando, a nossa fisiologia muda. Entra adrenalina, entra cortisol. Então você sente isso. Meu, entro. Você parar um pouquinho pra pensar no que você tá sentindo e como tá seu corpo, você vê que muda. Eu falo, a gente tem um... Não sei se você conhece o Celso Santana, psicólogo. Cara, eu já ouvi falar, mas nunca... Ele é trader e defendeu tese. De doutorado ou de mestrado em cima de day traders. É um estudioso. É um estudioso. Legal. trader com os fios. Tá. Cara, o profissional, o cara, aquele cara que era top, mexia com ele também, apesar de ele ser top. Sim. Mas ele tinha o que? Ele tinha essa gestão emocional que eu tava comentando contigo. Perfeito. Porque aí que a gente viu, meu, não adianta... Cara, você é um ser humano. Então, a questão é, você é um ser humano e operar, trader, mexe com a nossa natureza. Perfeito. Perfeito. Mas se você pegar um aparelhinho de medir pressão, você vai ver que tem... Você vai ter alteração na sua pressão arterial. Aí você fala, não, opera que nem um robô, cara, mas eu não sou. Sou um ser humano. É impossível. É impossível. É impossível. Você pode ter essa gestão, entendeu? Mas... É isso. É, e se você falar, vou tomar um calmante. Então, toma. Você vai... Como se diz, você vai babar na frente da tela. É. Né? Então, realmente, não dá. Mas e aí? Aí, pô... E... Você começou na bolsa pela van da Bovespa. Que loucura. Você já viu isso na sua vida, ô Samuel? Não, é por conhecer, né? Eu nunca tinha ido na Bovespa, né? Mas eu vi a van lá e tal. Olha que legal isso. O cara tá aqui hoje. 2004. Não, não. Conheci antes, em 96. Cara, começou na bolsa pela van da Bovespa. É, não. Eu só conheci a van da e tal e o mercado, né? Apresentaram o mercado pra mim, né? Sim, sim. Assim, você foi introduzido. Você perdeu sua virgindade na bolsa de valores por causa da van. É, por causa da van. Mas eu só fui reoperar mesmo lá em 2004. E assim, ó. Você pode pegar, cara. A gente passa de um processo de ditadura, na década de 80. Mercado abre em 90. Perfeito. Com cola. Perfeito. Passa loucuras, né? Com impeachment. Fernando Henrique, URV, unidade não sei do que, Itamar. Entra Fernando Henrique, né? Aquela coisa. E quem era de mercado é justamente aquilo que a gente tava falando antes. Se você era um operador, é porque sua família operava. Seu pai operava, alguém operava. Perfeito. Se não, você era o quê? Funcionário do sistema. Perfeito. Porque a quantidade de investidores, pessoas físicas, elas vinham através dos fundos de pensão, dos processos de divulgação, de bolsa, esse negócio todo. Mas era uma... É muito pequenininho. Se agora, em 2015, a gente tava com 500 mil CPFs, 2015, hein? Nossa, era... Imagina na década de 90. Nossa. 50 mil pessoas? 100 mil pessoas? Eu acho que tinha uns 50. No máximo, se fosse chutar. Então, assim... Depois é um número até pra gente pesquisar, inclusive. Eu não sei. Na década de 90, então, né? Que a gente vai até o ano 2000, né? É um ano mais fechadão, né? Aí sim, em 2000, pelo menos pra mim, né? Porque aí eu tenho já também idade pra poder ter um pouco mais de controle sobre as minhas finanças, né? Que aí em 2004 que eu entro mesmo. Bacana. Pro mercado. Bacana. GG, mas e hoje? GG gosta de operar o quê? Dólar. Dólinha? Não deixo. É amor eterno. E o índice? Não gosto. Vamos lá. Tu é o primeiro convidado aqui que opera fluxo. Que fala bastante de fluxo e tal, enfim. Você já deu uma deixa aí de que você... É... Vira pro fluxo e fala... Ô, meu amigo. Você confirma essa entrada do gráfico? O sonho de todo trader é conseguir ser um excelente grafista e um excelente leitor de fluxo. É lindo. Pensa. Você olha pro gráfico e fala... Calma, ali. Na superação desse candle é uma compra muito bonita. E você olhar pro fluxo e falar... Ali confirma, ali é interessante, enfim. Eu sou suspeito pra falar. Já falei pra todo mundo. Eu não deixo nenhuma tela pra não falar que eu não deixo. Eu deixo em ações o book lá, enfim. Não opero nada de fluxo. Que, aliás, é muito legal aprender fluxo com ações. É muito mais tranquilo. É, exato. Exato. Inclusive, talvez seja por isso. Inclusive, um dos motivos que eu não gosto de... Não me adapto muito bem com o fluxo em futuros. Porque é complexo pra um caramba. Né? Eu acho que... É... Eu digo assim. Você vai demorar tempo de tela, etc. Enfim. Mas vamos lá. Tem muita gente, assim, que critica o fluxo. Eu sou um desses caras. Eu olho pro fluxo do dólar e falo... Meu, deixa eu te falar. Como é que... Puta. Né? É sério? Tipo... O que que esses caras tão vendo aqui? Né? Por que que o Bradesco que tá vendendo agora, por exemplo... E fala... Nossa, olha o Bradesco que entrou na venda. Não é o cara da Necton de um fundo que comprou há 10 minutos atrás e tá desovando por outra ponta, por exemplo. Né? Eu sempre olho e falo... Caraca. Eu já vi muita gente falar isso também. Né? Mas a gente, com o tempo e maturidade do mercado, a gente começa a descobrir que... Qualquer coisa, estatisticamente, né? Que mostre que funciona. Matematicamente mostra que funciona. Se bem feita, ela vai funcionar. Né? Então, assim... Sou um cara que nunca falou bem de fluxo, mas não tenho coragem também de virar e falar assim... Negócio de fluxo aí, ó. Duvido que isso funcione. Essa merda não funciona. Né? Qual é o diferencial do fluxo pra você? Por que que o fluxo é importante no seu operacional? Você usa gráfico também? Gráfico de pontos. Usa gráfico de pontos? Alia com o fluxo? É, o fluxo é o meu coração, o meu pulsar. A minha tomada de decisão é pelo fluxo. Toda pelo fluxo? Toda pelo fluxo. Quer dizer, não é que ela é toda pelo fluxo. O fluxo vai me dizer assim... Tu quer entrar? Quero. Então, olha só. Toma cuidado com isso, com isso, com isso, com isso. E entre dentro de um cenário que esteja estatisticamente ao seu favor. Perfeito. Então, vamos lá. Quais são as ferramentas de fluxo que você usa? Times and Trades, normal. Tem que ter. Book. Volume at Price. Tá. E eu coloco o volume profile dentro do gráfico, para ficar mais visual aonde estão as regiões com maior trocação de lote. Legal. Tá. Que é assim, todas essas informações que eu te passei, nenhuma você vê no candle. Tá. Zero. Nenhuma. Você pode ver o gráfico se posicionando de lateral, mas eu vejo lá o quanto os caras trocaram para caramba de lote naquela posição. E muitas vezes você não vê essa consolidação, que seria natural a gente ver, porque seria fácil a gente olhar no gráfico lá, em gráfico de cinco minutos ou qualquer coisa desse tipo, ou até de pontos mesmo, um monte de barrinha lateral. Perfeito. Mas às vezes você tem o seguinte, você tem uma zona de negociação, que foi muito negociada, e às vezes o candle passou, foi embora. Ali foi a virada de mão do mercado, ali foi a confirmação de que as coisas poderiam estar diferentes. Uma confirmação de um rompimento, inclusive, daquela região. É, até do rompimento. Eu sempre falo, tudo bem, você vai comprar rompimento? Tá bom, pode comprar. Mas quem está te esperando lá? É que nem um muro. O rompimento de um muro. Caiu pipa lá. Você vai pular para pegar o pipa. Você sabe se ali tem pitbull? Ou você vai pular de uau, eu vou lá pular. Porque às vezes eu acho assim que o rompimento, quem disse que vai romper? Quem disse que vai embora mesmo? Aí você vê os players se posicionando na venda. Vamos imaginar que é uma de compra. Tem um monte de vendedor ali te esperando. Vai te violinar. Então o book, ele é importante. E eu te falo isso porque eu estava discutindo isso hoje, inclusive. Nos Estados Unidos existem plataformas como o Profit, que você não vê gráfico. Você vê o quê? Análise de books por players, por tipo de players. Tudo bem, o mercado lá é mais consolidado, aqui é mais zoado. Mas, por exemplo, vamos ter um rompimento de uma região. Se tiver muito lote na venda em alguns pontos acima, eu não vou comprar. Eu vou esperar consumir esses lotes. Um possível pullback, retorno. Pode ser ou não. Mas eu vou tomar decisão depois que o meu time de comprador vai estar junto comigo. Porque você vai comprar e os caras dão na sua cara? E tem mais. O cara colocou no book e os caras vão colocando ainda na frente. Porque assim, o que é o mais legal? Você quer vender, não quer? Tá bom. Só que eu sempre dou o exemplo da banana. Você vende banana, eu também vendo banana. Você quer vender banana a R$10. Aí eu olho e vejo assim, caramba. Nossa, que eu estou querendo vender banana a R$10. Pô, a minha banana vai perder hoje. Contrato futuro, você tem vencimento. Temos que fechar a posição. Venda a R$9,5 na frente do Vasco. Com certeza. Ah, não. Ele que, se quiser vender a R$10, pode continuar. Ele tem que esperar o comprador para querer pagar R$10. Mas o comprador, o que ele quer? Comprar mais barato. Bacana. Então, você vê esse movimento de agressão, e aí é o Times in Trades, não é o book, é ação. Pô, mas os caras estão batendo aqui pra caramba. Então, quando você vê esse tipo de cenário, eu estou falando de rompimento, né? Estou falando de uma armadilha de violinada, né? Eu sempre falo, vamos evitar a violinada. De que maneira? Pelo menos olhando isso. Eu tenho um operacionalzinho de rompimento, cara, estatisticamente me dá dinheiro, cara. Porque sempre volta. Bacana. Entendeu? E aí a gente tem o seguinte. Nós, pelo menos eu, tá? Quando que eu vou fazer um trade de alongar? Alongar ele bastante, tá? Quando eu acerto na veia. Não necessariamente acontece isso na primeira batida. Então, você entra, andou, protege. Então, seu stop seria 8 pontos. E aí, de stop eu trabalho com frequência de mercado, tá? Que é 10% sobre a volatilidade, tá? Eu não olho o candle como vocês olham, fundo, tá? Por quê? Os algoritmos, eles entendem fundo de candle. Sim. Tá? Mas eu preciso entender a frequência. Qual que é a frequência do mercado? Então, às vezes você vai trabalhar com 8, com 12 pontos, dependendo se está muito esticado. Você pega a vol, calcula 10%? Exato. Posso calcular do mês, mas eu estou tão acostumado a ficar olhando. Ah, deu 80, deu 90, deu teu, deu teu. Aí, quando cai para 60, eu já sei. Puta, vai ser semana com a frequência menor. Entendi. 60, 50. Aí, eu abaixo a minha, para não ficar tão caro. Entendi. Né? Entendi. Mas, em mercados de 70, 80 pontos, eu falo que eu coloco uma vol e meia, né? Que seria, se o mercado está andando com 80 pontos, seria 8 pontos no meu stop, eu jogo para 12. Porque eu não quero ser violinado. Entendi. E aí, eu faço o gerenciamento de mão, que eu aguento de 12. Bacana. Né? Então, eu deixo ele ir, aí quando ele vai embora, aí eu vou subindo, fazendo trailing stop, protejo, e aí se ele for embora, tudo bem. Aí eu vou seguindo ele. Né? Aí, normalmente, o mercado me tira. Eu sou um vencedor passivo. O que é um vencedor passivo? O mercado tem que me tirar. Perfeito. Né? Então, quando você tem um alvo pré-estabelecido, você é um vencedor ativo. Perfeito. E, ao contrário, você tem que ser um perdedor ativo. Com certeza. Você não pode ser um perdedor passivo. Normalmente, as pessoas são o contrário. Se eu for passivo. O cara te arrebenta. É. Então, você lembra que a... Passivo é a corretora, basicamente, te zerando. Exatamente. Por quê? Porque o dinheiro é finito. Perfeito. O seu dinheiro é finito. As pessoas não pensam nisso. Que o dinheiro acaba. Então, se você deixar, pode ser que volte. Pode ser que, meu, o seu gerenciamento é o que te deixa à vontade. Eu tenho amigos, assim, que stop deles é, tipo assim, 50%. Por quê? Porque o cara faz uma análise macro. Sim. Adeca a mão dele pra isso. Exatamente. E ponto. Entendeu? Ótimo. E quando entra também, quando pega na veia, aí o cara arrebenta. É uma pancada. Aí por quê? Porque aí ele sabe. Opa, peraí. Então tá comigo mesmo o negócio, né? Então aí ele surfa a onda, né? Então assim, como o mercado dele é caótico e tem N, N, N possibilidades, a tarefa do trade é escolher o que encaixa na sua personalidade. É isso. E a hora que encaixar, vai embora. Então quando você tá falando de players, né? Tem um grande amigo, não sei se você conhece o Stagliano, o Fabrício Stagliano. Sim. Então, a gente já fez um evento lá na Liga, né? Pra ele ensinar o que ele vê na tela, né? E eu nunca quis seguir player. Eu chegava e falava assim, eu vou olhar player? Eu só olhava volume, quantidades. Aí o senhor gostava de ver. Pô, tem esse maluco aqui que tá comprando pra caramba. Mas se ele tá descarregando, se ele tá comprando, se ele tá fazendo pôr pra caramba, eu nunca vou saber. Perfeito. Aliás, eu acho que você deve ter dois ou três caras que sabem. Lá no Deep Morgan. Entendeu? E eu já vi amigos meus também falando que já passou por mesa de corretora, os caras comprando assim, meu, compra tanto. E compra. E compra. Eles têm uma outra pegada. Sim. E aí, ele chegou, e como ele fez um trabalho de estatística, ele falou assim, Gegê, esses players aqui, ó, quando eles estão comprando, não vende não, brother. Se esse grupo tiver aglutinado, se essa força tiver nessa posição, não vende não, cara. Você pode estar vendo o que você quiser no gráfico. Mas não vende não. Vai por mim. Pode dar loss? Pode. Não, claro. Mas assim, estatisticamente, ele vê que alguns players fazem mercado no Brasil. Né? E eu não quero saber por quê. Lógico. Só quero saber o seguinte. É que nem uma briga. Você vê que hora que eu entro e que hora que eu saio. Eu quero é bater. Né? Se tiver uma briga, entendeu? Eu vejo os caras brigando, dois caras brigando, né? Assim, ó. Putz, os caras, os dois são meus amigos. Se eu tô afim de brigar, eu vou ter que brigar do lado de quem tá batendo mais, porra. Eu não vou lá pra apanhar. Entendeu? E o fluxo é muito disso. Né? Então, quando eu olho pro meu operacional, eu tô dizendo o seguinte, cara. Não vende não. Ah, não. Mas tá dando aqui um pullback, não sei o quê. Tá uma mulher grávida, doji, estrela cadente. Aí tem as variações dos nomes, né? Eu falei, cara, mas... Pega um padrão de Kendall qualquer e... Mas eu falo assim, cara, mas... Se você acredita nesse padrão, tá tudo certo, não tem problema. Mas veja se os caras tão fazendo isso pra te ajudar a sua estatística ficar a seu favor. Porque o lance é de estatística, entendeu? Você eliminar. Hoje eu recebi um vídeo de um cara que ele foi fazer um treinamento comigo lá em outubro. E ele ficou... Ele chegou sem saber nada de fluxo. E ele no gráfico. Cara, ele... Segunda, terça, quarta, ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu não tô entendendo esse negócio de fluxo. Não? Então tá bom. Sentei do lado dele e a gente foi fazer operações juntos. E aí ele começou a pegar o esquema do fluxo. Aí ele me mandou uma mensagem hoje dizendo o seguinte, GG, desde outubro que eu não tomo loss. Eu era quatro anos de mercado, 100% grafista, e que hoje eu incluí o fluxo no operacional. No operacional. E me ajudou demais. Eu me encontrei, cara. Isso não significa que todos vão se encontrar. Sim. Né? E eu também não tô dizendo que a análise gráfica... Quer dizer também que o grafista o cara vai se encontrar no gráfico também. Lógico. Pô, eu conheço... Você sabe, né? A gente é amigo de muitas pessoas em comum, os grafistas. Sim. E que são de sucesso. Sim. E muito sucesso. Eu vou falar que aquilo não funciona? É. Mas não quer dizer também que o indivíduo aqui vai se adaptar ao gráfico. Ele vai se encontrar no gráfico. Exatamente. Às vezes o cara vai operar só fluxo. Ou ele vai operar a planilha do Excel lá que você falou. Esse é um matemático maluco. Que pra gente é insano, né? Tem um olho que fala até louco, né? É incrível. Pra ele faz sentido. E funciona. Então tá funcionando... E é matemático, cara. O time que tá ganhando você não vai mexer nele, né? Se for mexer você tem que aprimorar. Você não pode cortar as pernas ali dele. O GG, você usa gráfico de pontos. A gente falou um pouquinho de fluxo. Grafo de pontos. Explica pro pessoal que tá assistindo a gente. O que é um gráfico de pontos? Como é que ele se forma? O gráfico de pontos são por ranges. Tô mostrando pra você mas mostrando pro pessoal. São bloquinhos. Tá? Não vai importar quanto tempo outro bloquinho vai ser feito do lado pra cima ou pra baixo. O que ele quer ver é o seguinte. Olha. Pode demorar uma hora pra fazer um bloquinho acima. E se você tava numa região de consolidação esse rompimento ele é importante pro gráfico de pontos. Perfeito. Normalmente são dois blocos ou três blocos. E aí vem a minha matemática. Porque lembra que eu falei que eu uso 12? Sim. Cada bloquinho pra mim é 4. Tá. Então se houver se o preço corre 12 cara pra mim não é mais negócio. entendi. Perfeito. Se for contra mim né? Se for a meu favor Sim. Maravilha. Top. Sim. Então o gráfico de tempo ele vai ficar plotando vai dando as suas rabiscadas tá? Ele pode subir e descer tá? Mas ele tem que se consolidar pra você tomar uma decisão. Perfeito. No gráfico de pontos isso demora um pouco mais pra se consolidar. Tá? O renco mais ainda porque o renco ele não coloca bloco do lado o gráfico de pontos coloca tá? Então ele mostra isso pra mim é importante tá? Mas o renco não o renco ou tá acima ou tá abaixo Perfeito. Né? Então na minha opinião a minha mente a minha cabeça fica mais tranquila Bacana. Do que olhar um gráfico de Kendall de cinco minutos dois minutos um minuto Agora tem de um segundo né cara? Então Eu ia dizer sempre pode existir né? Mas agora agora tá ali né? Então eu imagina a minha mente tá preparada pra um estilo operacional e eu falo assim agora vai olhar de um segundo cara desculpa eu não consigo Não, você pira Eu GG Tá? Admiro O Chartone mesmo que a gente tava comentando aqui um pouco antes ele falou Não, se você quiser usar a gente usa gráfico de trinta segundos Eu falei O quê? É Mas é um cara que adora o quê? O renco Mas a cabeça dele é diferente da minha Sim Completamente diferente Né? E muito mais evoluída né? Porque o cara se opera Kendall de trinta segundos de cinco de quinze de trinta e opera ranking e opera pontos Caralho Tá louco Então assim Mas é uma aptidão que ele tem e que eu tenho que reconhecer que eu não tenho E não adianta eu ser Outro cara que eu admiro pra caramba o Palex Aquele quantidade de análise que ele faz duzentos papéis todo dia Eu não tenho Então esquece GG Não vai querer ser Palex Vai querer ser você mesmo GG Então a capacidade de cara de fazer É quase que é quase que o cérebro de uma mulher faz vinte coisas ao mesmo tempo cara Aquele tanto de gráfico E você vai olhando e ele fala Peraí Mas uma vez eu conversei com ele e ele falou Cara é porque eu estou tão acostumado tão acostumado tão acostumado tantos anos que ele bate e ele bate o olho isso aqui esse não isso aqui caramba isso que é legal Ele adora os nove né 9.1 9.2 9.3 9.1 9.2 É o que ele mais usa né Imagino que na mente dele É cada um cada um que seu operacional no seu operacional às vezes você olha e você fala você acabou de olhar como é que você sabe não eu já fiz isso aqui várias vezes Tem um outro que ele usa muito que é o Joy de Napoli Joy de Napoli sim eu gosto do Joy é bom hein é bom é interessante GG como que você lida com as perdas cara vamos lá tu é o cara porra não assim hoje assim antigamente teve um tempo atrás que eu tomei um loss grande e aí eu fiquei chateado fiquei chateado pra caramba eu falei caramba mas Vasco eu saí do operacional eu tenho certeza então o que que antes de eu responder você é fazer um parênteses faça tá é todo dia você tem que mentalizar que você vai seguir regras e que você não vai sair das regras não vai sair do seu operacional o dia que eu tomei esse loss foi porque eu saí das regras eu 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 fui imbuído por esperança né esse dia eu fiquei fiquei bastante chateado fiquei uns três dias chateado mas as minhas perdas quando elas existem diariamente hoje pro GG tá tranquilo tá dentro do do plano sim tá agora não posso dizer isso lá em 2018 que foi o que fez eu ler o Trade in the Zone e que me mudou começou a mudar aqui não muda né sim e consistência ela ela não existe ela é um é diária é hoje eu fui consistente hoje eu fiz cinco trades cinco gains ponto amanhã amanhã ninguém sabe literalmente nem quero pensar nisso nem você sabe é eu quero pensar nisso eu quero pensar que amanhã eu vou sentar na frente do computador vou analisar e vou fazer a mesma coisa perfeito meu primeiro trade foi inclusive eu faço muita operação de leilão né tá adoro inclusive ensino a fazer isso porque não é ah GG mas como que você vai fazer isso se não tem candle não tem gráfico não tem nada pois é estatístico legal e fluxo e fluxo principalmente pelo fluxo não tem como falar que o cara vai olhar o gráfico vai fazer pelo gráfico não é como cara lá na formação do leilão cara você consegue ver tanta coisa você consegue falar meu isso aqui níveis né de de volatilidade hoje por exemplo a gente começou assim é deu nos últimos 40 segundos cara entrou quase 2 mil lotes de cada lado tá né mas assim nos últimos segundos né eu falei assim porra hoje eu acho que não sei como é que tá agora o mercado mas porque eu tava bem travado em 45 50 pontos eu falei porra volatilidade hoje vai ser baixa porque tem pouco lote e as vezes quando a gente já viu porra 10, 12, 15 mil lotes de cada lado eu falei assim hoje vai ser hoje é hoje é pancada brother se você não tá vendo um leilão você pode chegar de gaiato entendeu por isso que alguns defendem né porra analisa o mercado dos seus 30 40 minutos iniciais vê como é que ele vai se comportar né mas aí eu acho que também perde muita oportunidade mas isso é em estilos operacionais é e puta e não tem como também né você falar assim é puta eu vou olhar os primeiros 30, 40 minutos eu vou só olhar ah mas eu perco a oportunidade pô cara mas você vai ter que escolher né não tem como você ter tudo não tem como é impossível eu mesmo sou desse já vi muitos movimentos muitos movimentos pós abertura imediatamente após abertura que foram assim aquele movimento liso pra cima forte aquele movimento liso pra baixo forte também e que até poderiam estar dentro do meu operacional mas era uma modalidade de operação mais agressiva né que você olha e fala não obrigado mas que andou assim em 15 minutos tolando 50 pontos 40 pontos caraca né e aí você fala pô mas e aí é muito comum pra gente no fluxo esses movimentos de 50 pontos muito contínuos eles são muito raros por quê? porque quando inverte o fluxo por algum tipo de correção que depois vai se comprovar como correção né porque até então você não sabe o que é correção você imagina que é sim né e aí a gente acaba saindo se ela terminar é a gente acaba saindo por quê? porque a gente quer preservar capital entendeu? a gente não pode deixar dinheiro na mesa não o dinheiro é meu já se ele saiu no gain ele é meu já entendeu? tem que só proteger né então no fluxo a gente tem um pouco mais de atitude em fazer trades mais rápidos por isso que eu acho que os scalpers né que a gente fala usam mais a técnica de fluxo por quê? porque a gente vê o fluxo mudando toda hora a gente entra e sai toda hora né mas basicamente hoje eu tenho eu divido eu divido em três empresas que eu tenho eu tenho a Quitanda eu tenho a loja de sapato e tenho a minha loja de autopeças a Quitanda cara é o meu leilão deu certo deu errado vai demorar ali alguns segundos às vezes é raro eu deixar rodar mas ou vai dar gain ou vai dar loss é a minha Quitandinha essa não me dá dor de cabeça ela só faz assim hoje deu dinheiro hoje não deu dinheiro aí eu vou para a loja de sapato é um saco que é o meu giro o cara comprou não serviu o cara experimenta cinco pares sabe a loja de sapato que você tem que dar atenção não é uma coisa rápida né que é o meu giro no fluxo então eu faço o meu negócio meu primeiro negócio meu negócio e coloco na caixinha da Quitanda tá com a Quitanda tá indo bem mês inteiro bom hein show olho para a estatística da minha loja de sapato que é o que me dá mais dor de cabeça troca de pares né tô fazendo analogias aqui espero que a galera entenda aqui claro não vai achar que eu sou louco mas é o giro esse às vezes eu perco às vezes eu ganho esse me dá mais trabalho e mais atenção e eu tenho a loja de autopeças que o cara já chega com o código lá e fala me dá essa peça faça isso perfeito né que esse operacional é de gradiente linear então eu tenho um modelo estatístico para abertura eu tenho o giro que eu chamo que é do fluxo com gráfico que eu faço algumas operações e gradiente linear tá gradiente linear também é por estatística né a gente usa a plataforma FlexScan que é uma plataforma de opções existe um modelo matemático criado inclusive pelo Valério Kluge que é o nosso parceiro na liga e que a gente só faz entradas por alguns modelos e essa operação é uma semiautomatizada então às vezes eu entro e vou almoçar vou pra casa ela tá parametrizada pra fazer trocação de lote como se fosse institucional cara e se der loss vai dar loss se der gain vai dar gain e eu tenho os parâmetros de proteção então por exemplo eu quero a partir de 500 reais eu não quero perder mais dinheiro desculpa não é que eu não quero perder dinheiro eu não quero sair negativo dessa operação então o sistema cria você define né eu quero desses 500 eu quero colocar 50% em risco então se tiver que me travar vai me travar com 250 agora se ele andar até os mil ele vai puxando ele vai puxando né então e o que é legal disso é que isso é tudo colocation né não tá mais na minha máquina tá dentro da bolsa né é um sistema quase como se fosse um robô lá dentro fazendo essas operações pra mim fazendo esse giro bacana tá então esse é o meu operacional é que eu costumo fazer também hoje eu não fiz hoje eu só fiz um de entrada da quitanda e mais 4 do giro show que legal cara e assim acho que todo mundo entendeu a analogia ficou muito bem feita será? não é possível mandem um direct depois pra mim muito bem boa depois vocês vão seguir o GG e dar o feedback e outra coisa outra coisa a gente não pode misturar tá porque são 3 técnicas diferentes então pra estatística que eu faço eu tenho que olhar porra essa estatística vai bem sim essa não vai tão bem essa vai bem e eu não troco dinheiro um dinheiro daqui não é emprestado pra cá perfeito entendeu? como se fosse uma gestão mesmo sim sim perfeito muito bacana cara fiquei até curioso o gradiente linear agora é GG a gente sempre chega no 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 meio do podcast pra frente a gente entra num tema que é vida pessoal mas a gente não aprofunda muito não porque trade é um bicho complicado sem entrar na vida pessoal dele né na verdade qualquer pessoa tô brincando conta pra gente é você já teve alguma dificuldade durante a sua carreira de conciliar vida pessoal e mercado você já teve você tem enfim e o que que você faz ou fez né pra equilibrar isso e aí vida pessoal tô falando de esposa não sei se você é casado se já foi etc tem gente aqui que já já passou aqui e falou cara eu tive um casamento fracassado pelo mercado eu não conseguia dar atenção pra minha esposa né filhos etc enfim é isso é não eu 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 não posso dizer que foi mercado né quer dizer não foi mercado porque quando eu entro no nessa segunda vez no mercado é porque até em 2004 não era casado mas na segunda vez que eu entrei em 2015 e 2016 eu tava indo pra pra uma separação né e foi foi um foi muito ruim porque foi um começo né então assim lembra eu falei comecei no mini dólar e não foi legal mas não foi pelo mercado né que então eu nunca tive esse problema porque aí eu me separo vou morar sozinho monto a minha estação em casa depois monto a minha estação na liga então assim nunca tive esse problema de relacionamento eu acho que a luta maior mesmo foi comigo mesmo cara assim é duro o começo é duro você toma uma porrada porrada tá louco é é desesperador assim você fala o que você tá fazendo na sua vida né mas eu não tive esse problema não bacana mas eu conheço muita gente que teve também né ah a gente conhece muita gente que teve com certeza muita gente você tem algum hobby qual que é o hobby do GG cara eu eu sempre fui um cara muito atleta né mas dá pra perceber pelo GG que eu já não sou mais né mas é assim eu atleta do garfo é atleta do garfo da cachaça né tem um cara te falando ali que o cara gosta de uma então eu 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 acho hoje hoje eu tenho né eu moro com um cachorro né com um dog às vezes quando eu passo com ele tá louco né mas eu gosto de viajar né eu gosto de viajar é um negócio legal mas eu preciso voltar às minhas atividades físicas agora como hobby mesmo sempre ciclismo né na época que eu tava na faculdade eu ia de bicicleta pra escola já fiz São Silvestre sempre foi um cara muito ativo sério mesmo sério não tinha não tinha esse físico todo não aliás gente quem já conheceu o GG enfim né vocês não tão vendo ele de corpo inteiro quem conheceu o GG antes igual um tempinho já igual eu conheço emagreceu hein é emagreceu cabelo não tá caindo tá usando finasterida ó eu contando a vida do GG já já casa viu é desse jeito começa a ficar bonito casa não eu tô namorando pô tô feliz pra caramba ah então esposa do GG opa desculpa namorada do GG ele vai ficar você vai deixar de te enrolar até quando ó jovem né ele disse aqui que quer casar então o cara ali vai faz um cara sério deixa eu te falar esse cara é seu amigo? não suspeitei desde o princípio o cara tá aqui assim ó o cara tá aqui assim quando eu falei da esposa pra casar ele falou assim é caralho hein você é louco deleta meu número aí quer falar que você não velho pessoal vamos pra um quadro agora GG que se chama bate bola jogo rápido você é o cara vamos ver se eu consigo você tem barba branca você já sabe como é que funciona um bate bola jogo rápido vamos ver é uma palavra uma frase uma palavra palavra coisas simples pessoal então vamos lá começando o jogo bate bola jogo rápido o cara tá com colinha eu não posso ser né o colinha deve ficar pensando antes de falar caralho é rápido por isso que é rápido eu sou lento eu vou ler aqui ainda GG Deus tudo um trader que é sua inspiração Palex uma conquista marcante no mercado financeiro ah um apartamento acho que foi o primeiro foi legal bacana bacana é você quem que é sua inspiração no mercado financeiro em quem você se inspira hoje considerando todos os negócios que você tem eu gosto muito do Storm cara acho que o Storm é um puta cara pode ser dois pode um paláxio também legal não pode ser mais é difícil falar de um só pode pode cara a gente tem que falar o Fausto Botelho o cara que trouxe a análise técnica o cara que abriu o mercado brasileiro Storm que é um cara que faz um trabalho educacional legal pra caramba Palex que eu admiro pra caramba pela trajetória o Ogro também é um cara que tá no mercado há muito tempo e é respeitado né assim porra o Kleber Rocha que foi meu professor de fluxo inicial legal são caras que porra eu admiro pra caramba né assim é difícil falar de um cara é muito difícil e até puta tanta gente que eu acho que eu admiro tem muita gente que fala isso pra mim é até meio injusto é muito é muito injusto cara eu tenho tanta gente boa gente que que a gente tem gente que eu acabei conhecendo o Vasco que não tá não é não é não é conhecido cara você olha assim porra meu o cara treita pra caramba não tá em holofote né aí você fala me inspira nesse cara também e eu aprendo entendeu com certeza você tem algum arrependimento? ah no mercado pode ser no mercado não no arrependimento eu acho que eu devia ter começado pelo fluxo direto né e não pela nuvens de ichimoku né que foi o primeiro curso que eu fiz você começou com o ichimoku? porra tá dólar não vai funcionar cara desculpa pode se funcionar sei lá eu não quis aprender então sabe porque assim ó é uma técnica que ela é ela é lenta e dólar é pancadaria é e por acho que o fluxo eu acho que funciona por causa disso bacana quem é o galã do mercado financeiro? eu nossa foder cara o cara nem tem um pouco a responder que cara ridículo truco, cerveja ou churrasco? truco truco? todos não? de uma vez? ah pode ser mas você fala você falou um ou outro tá o que você acha do Oliver Vélez? cara eu 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 acho que ele é muito conhecido no mercado brasileiro você gosta da técnica? eu vi muito como referência tanto é que ele participou da minha live esse ano outra vez participou do ano passado e participou esse ano adoro o boom é só que eu não sou um analista técnico né tá então assim me parece que é uma pessoa muito conhecida no mercado e respeitada né sim eu acho que eu vi vários vídeos lá na década nos anos 2000 ele vindo aqui com a presença de outros traders o Stormer, o André enfim muita gente eu te perguntei dele porque ele é acho que é o ele é gringo e já participou duas vezes da sim da live né sim esse ano participou outro gringo também quem foi? o André que é o ele é o proprietário da LVL é a maior mesa proprietário da América Latina que bacana tem aqui né tem vários traders aqui não cheguei a ver fez um trabalho interessante de educação inclusive a live a gente vai disponibilizar a gente tá disponibilizando aos poucos ele fala um pouquinho do do como que ele fez o processo educacional como que ele pensou em montar a mesa proprietária no Brasil que é um pouco diferente do que é sim né então vale a pena aliás todo o conteúdo da Liga é de muita qualidade bacana se você tivesse que operar se eu operaria índice futuro ou Nasdaq cara eu como eu não gosto do índice fica fácil Nasdaq pessoal antes da gente chegar no fim 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 do podcast o GG Trader ele tem um business muito interessante eu já estive lá inclusive ele me convidou uma vez pra ir lá só tinha gente boa lá inclusive que é a Liga dos Traders é conta pra gente o que que é a Liga dos Traders o que que se faz lá como que as pessoas chegam na Liga dos Traders o GG eu não conheço nada da Liga dos Traders começa por onde o que que eu faço o que que vocês fazem lá tem o nosso site né ligadostradersoficial.com.br e lá a gente tem todo o conteúdo e o acesso a nossa plataforma a gente tem uma plataforma própria né que a gente disponibiliza o nosso conteúdo então lá tem as salas tem o o conteúdo gratuito e e essa plataforma é um pouco do que é a Liga dos Traders falando da plataforma e das Ligas da Liga a gente vai estar falando da mesma coisa tá eu falo que a Liga ela não é minha né eu sou o head dela sou o cabeça dela então assim lá eu quero que outros Traders como você por exemplo promovam treinamento promovam algum evento que seja gratuito ou não e que esteja dentro da Liga pra gente fazer o que nós chamamos de ensino colaborativo e o que que é o ensino colaborativo quando o GG vai lá e reúne 15 pessoas pra poder treinar junto e eu falar do meu operacional na verdade eu quero escutar os 15 e eu quero que os 15 falem com todos do que faz do que deixa de fazer e se chama ensino colaborativo isso também é não fui eu que inventei não mas foi o David não sei se ele inventou também né mas eu ouvi dele numa reportagem do David Salomon que é CEO do Goldman Sachs dizendo o seguinte cara durante a pandemia a nossa performance aqui no banco caiu demais porque as pessoas estavam as pessoas estavam separadas né e quando você reúne essas pessoas você acaba fazendo uma troca de informação muito rica e não necessariamente naquele momento de trade né mas nos intervalos às vezes o mercado tá parado você tá vendo isso você tá vendo aquilo né e eu acho que assim também tem algum outro tipo de problema tem alguns problemas que pode influenciar negativamente para alguns traders então tem alguns que não se adaptam a isso mas se você vê no processo evolutivo de um profissional o ensino colaborativo ele é fundamental eu acho muito válido muito válido mesmo então a liga ela tem o propósito de reunir então por exemplo dia 28 agora eu tenho um treinamento a gente tem um treinamento só que esse é online pela plataforma mas no começo de fevereiro de 6 a 10 vai ter um presencial depois a gente vai ter Zé Dola depois a gente vai ter Stagliano então assim são pessoas que vão para a liga a gente acaba divulgando todo mundo e todo mundo acaba participando de uma comunidade aí a gente tem os fóruns dentro da nossa dentro da nossa plataforma que existe essa troca de informações mas a liga é o lugar para ligar pessoas bacana e qual que é o site? liga dos traders oficial ponto com ponto br tá fala para a gente também seu instagram tem canal no youtube não tem enfim onde o pessoal te encontra no youtube liga dos traders do gg também gg underline trader tanto no youtube quanto no instagram gg underline trader cara tem fake pra caramba só esse que existe é só esse então gente gg underline trader não é gg underline trader 1 gg underline trader ponto ponto 36 beleza beleza meus jovens eu quero agradecer eu quero agradecer eu quero agradecer o gg por ter aceitado o convite por ter trouxe conteúdo pra caramba aqui foi muito bacana quero agradecer você que chegou até o final do episódio se não se inscreveu ainda clica aqui no botão inscreva-se deixa o seu like compartilha com seus amigos segue a gente nas redes sociais arroba os traders podcast nosso convidado arroba gg underline trader gg underline trader não tem dois underline não tem um na frente gg underline trader e a liga dos traders também liga dos traders oficial ponto com.br perfeito e aí no youtube liga dos traders excelente vambora até o próximo episódio e não esqueça de seguir esse cara aqui porque essa aula foi gratuita não cobrou nada pra estar aqui beleza até o próximo episódio valeu